A defesa da ex-primeira-dama acredita que ela seja liberada ainda hoje. Dia 17 de março, a Adriana já tinha recebido o benefício da prisão domiciliar, mas foi revogado pelo Ministério Público Federal, que pensou um pouco. A defesa de Adriana alega que os dois filhos menores de 11 e 14 anos não podem ficar sem pelo menos um dos pais. Se essa mulher aqui desviou, compactuou crime, gastou dinheiro público, crime atrás de crime, que exemplo tem essa mulher para continuar, entre aspas, educando para o crime? Obrigado. Obrigado.